Oi pessoal, eu sou a Natália da Loja Sábia Princesa e eu vou gravar um vídeo super rápido pra mostrar pra vocês a nova coleção da Skip Hopper, acabou de chegar essa coleção. Então a gente tem aqui a estampinha do Leon, olha que gracinha, gente, com a juba. Então ela vem aqui na mochilinha clássica, já conhecida, com aqui a alça ajustável, alcinha de mel, o espacinho pra colocar a garrafinha que vocês já conhecem, aqui o detalhezinho do zíper, o bolsinho da frente, gente, tem a redinha que vocês também já conhecem, aqui na parte interior, e aqui a de sorvetinho que tá uma gracinha, essas cores candy color, esse detalhezinho aqui no zíper. A parte de... o bolsinho de fora dela não tem redinha, tá? Mas ela tem a bolsinha lateral aqui também. Bem, a parte das costas é igual, acolchoadinha com regulagem. E aí a gente tem aqui também, pra completar essa coleção, o kit lanche de sorvetinho, kit lanche de leãozinho. Temos aqui o porta-biscoitinho que não derrama, pra quem não conhece esse porta-biscoitinho aqui, a gente tem essas ventosas em silicone, não machuca a mãozinha, que aí você pode virar aqui o lanchinho, o biscoitinho, o frutinho, aqui não derrama. Ele fecha com um clique, tem alcinha aqui na parte de trás. A gente tem aqui, então, a garrafinha, vou mostrar mais detalhes pra vocês aqui dessa garrafinha de leão, pra fazer conjunto. Ó o bico dela aqui em silicone, tá? Já conhecida aqui, essa tampa aqui, protetora, pra manter a garrafinha sempre higienizada. Tem aqui essa alcinha, gente, pra transportar. A gente prende na mochilinha, prende na lancheirinha. E também o pote térmico, pra fazer conjunto. Então tem aqui o conjunto leãozinho, né? Pote térmico, kit lanche e a garrafinha. Do sorvetinho a gente tem também o pote térmico, olha que fofinho, que acompanha aqui o talher. E também tem a garrafinha térmica, gente. Olha só que gracinha a garrafinha térmica, inox. Ela também tem o canudinho em silicone. Vou mostrar detalhes pra vocês. Ó aqui a tampa protetora. O canudinho também é molinho. Essa tampa protetora, ela abre aqui com o clique. Tá vendo? Então ela também protege, aí deixa mantém sempre higienizada aí a garrafinha. Também tem essa alcinha. Essa alcinha, gente, olha só. A gente prende na mochilinha, né? Pra ela ficar sempre penduradinha. Sempre em mãos. Então aqui, gente, o kit completinho pra vocês. Vou mostrar mais detalhes agora. Pra vocês verem de pertinho. Espero que vocês tenham gostado. Todos os produtos já estão disponíveis no nosso site. O que 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 o o que o que o que o que o que o o que o o que o que o que o que o que o que o o que 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 o o que o que o que o que o o que o que o que o que o o que 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 o o que o que o que o que o o que o o que 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 o o que 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 o o que o que o que o 1 que o 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 que